Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Guedes. Confirmo mais duas parcelas do auxílio emergencial no valor de 600 reais conforme queria o presidente da Câmara dos Deputados. Então ficou definido que quem decidiu o valor de 600 reais foi a equipe econômica do Bolsonaro, Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro, presidente. Mas a pressão de Rodrigo Maia fez com que isso fosse concretizado e não da forma que eles queriam, que seria então as parcelas de 500, 400 e 300 reais. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito, Alta Renda. Vem agradecer principalmente as dicas do canal e também em especial ao Leandro Vieira que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club e chegou pra mim. Muito obrigado aí, viu? Um abraço. Pois é, depois de vai e vem a discussão que vocês viram, a novela que estava acontecendo com o auxílio emergencial no valor de 600 reais onde o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes queriam que fossem as parcelas sendo pagas, né? Julho, agosto e setembro, sendo 500 para julho, 400 e 300 reais a parcela final, né? No entanto, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele não aceitava. Ele queria duas parcelas de 600 reais julho e agosto, né? Foi assim que ele determinou. Eu quero julho e agosto e nós temos dinheiro em caixa pra bancar mais duas parcelas. Pois bem, hoje a CNN divulgou essa nota. Eu não vou colocar o vídeo da CNN, mas nesse link que eu vou deixar embaixo do vídeo tem aí a confirmação pra vocês. Vamos a ela, então. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou à CNN na manhã desta terça-feira, dia 30, que o governo federal vai prorrogar o auxílio emergencial em mais duas parcelas de 600 reais cada. O anúncio oficial deve ser feito em cerimônia no Palácio do Planalto, prevista para as 16 horas de hoje, com a presença do chefe da equipe econômica e do presidente Jair Bolsonaro. O montante de cada nova parcela é o mesmo pago pelo governo nas três parcelas iniciais do benefício. Por esse motivo, não será preciso aprovar uma nova lei no Congresso. Bastará um decreto presidencial prorrogando. Cada nova parcela terá impacto de 50 bilhões nas contas públicas. Pelo cálculo do Tesouro, as duas juntas elevarão o déficit público de 2020 em 1,5 ponto percentual para 11,5 percentuais do PIB. A prorrogação do auxílio, apelidado de CoronaVolta, em duas parcelas de 600 reais, vai ao encontro do que defendia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Duden, do Rio de Janeiro. Bolsonaro chegou a anunciar que prorrogaria o benefício em três parcelas decrescentes, 500, 400, 300, mas acabou desistindo após resistência de Maia e outros parlamentares. Portanto, tá aí pra vocês, em primeiríssima mão, este assunto do auxílio agora é oficial. Duas parcelas do auxílio serão pagas nos próximos meses, tá certo? Então tá aí pra vocês a nota, que bom que fechou em 600 e não em 300, nem em 400, nem em 500, não é verdade? Maravilha, show de bola. Parabéns aí pela força do pessoal que conseguiu manter o valor de 600 reais, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.